Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do VDC E antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal Já deixa o seu like aqui no vídeo se você é do lado da alegria E antes de começar o vídeo, temos uma super dica Da nossa diva aqui do canal, Paola Ohana Então fiquem aí com a dica dela antes do vídeo começar Vamos lá Gostou? Então, hoje eu vim aqui rapidinho pra mostrar Um aplicativo super bacana que é o Clube Que ele ajuda você a entender o seu ciclo menstrual E você não se pega de surpresa na rua Eu adoro, porque ele me dá o dia da minha menstruação O dia da minha TPM, o dia da fertilidade A minha próxima menstruação quando vai vir E o melhor de tudo, gente Agora eu posso compartilhar com amigos, com meu parceiro Com a família Por exemplo, no meu dia de TPM Eu compartilho com o Luan e ele já sabe que não é o dia de me perturbar Então, gente, é muito bacana mesmo Vale muito a pena você baixar E esse aplicativo, ele está disponível pra iOS, Android e para Apple Watch Que é aquele relógiozinho da Apple Então, gente, serve pra todos Vale muito, muito a pena O link vai estar aqui embaixo na descrição Pra vocês baixarem o aplicativo E é grátis, gente Não gasta nada Então, vale a pena É isso Vamos pro vídeo agora? E é grátis, gente Esse sentimento puro Eu não vejo mais razão Se você é no meu mundo Quando eu vou dormir Eu sonho com você Quando eu sinto falta de não poder te ver O teu grito está guardado No meu coração E pensando em isso O que eu escrevo essa canção E não paro pra respirar E não paro pra pensar Porque não te falei Tudo que eu imaginava E porque não te contei Tudo que eu mais sonhava E não paro pra respirar E não paro pra pensar São 1h42 da manhã 1h42 da manhã E eu tô aqui indo dormir agora Que eu tava compondo uma música nova Pra vocês, meus queridos É, garotada Tava escrevendo música nova, então Tô cansado Editei hoje o dia inteiro Mas o trabalho não pode parar Vocês gostam das minhas músicas? Então Não posso parar de compor Bateria carregada Mas eu falo com vocês 3 mil, hein? Achei que o Paulo tinha chegado 3 mil seguidores Depois desse vídeo Então você que tá assistindo esse vídeo agora Já abre o celular no Instagram Pesquisa por Kiko do VDC E clica em Seguir o Kiko Porque ele vai ficar muito feliz Não é, Kiko? Você vai gostar de ter Seguidores no Instagram Pra todos verem a sua fofura Dá patinha Dá beijo na minha mão Dá beijinho na minha mão Dá, filho Beijinho na minha mão Ó Viu? Ele beija a minha mão Hoje o dia é de coxinha Vão fazer coxinhas No meu aniversário Quando passou, galera No meu aniversário Pra quem não sabe A minha tia Maria É a dona da melhor coxinha do universo, né? Porque ela faz Trabalha com venda de salgados E tudo mais Há muitos anos já Então a coxinha dela É master Mega gostosa Aí Ela sempre me dá de presente Um saco cheio de coxinhas Congeladas Pra eu fritar em casa E hoje a Magá Vai fritar pra mim Já tá até lá fritando Eu deixei um vídeo Lá em cima Renderizando Editei dois vídeos Já hoje Ai, gente Ontem Eu fiquei compondo Uma música nova À noite Lá no escritório Fiquei até de madrugada Consegui concluir Consegui escrever Minha música completa Aí O que é que eu vou fazer? Eu vou gravar ela Em voz e violão Entendeu? Eu vou pedir pro Júnior Tirar ela E vou gravar Em voz e violão Vou pegar um cenário bonito E gravar num lugar bonito E gravar voz e violão E eu também tô devendo A outra música também nova Que eu escrevi A Mundo Mais Azul Aquela E mais uma vez Eu tava gravando E a câmera parou de filmar sozinha Enfim Tem duas músicas novas então Pra gravar No violão E vou postar lá No canal Luana Viz TV Muito em breve Eu só preciso De um tempo livre do Júnior Pra gente se reunir Pra fazer essa gravação Porque Como vocês sabem Eu não toco violão Então ele toca Violão pra mim E a gente sempre Toca junto Tampouco a gente Não se reúne Pra fazer uma roda De violão junto Então eu vou ver Um tempo livre Que ele tiver Do trabalho Da faculdade Pra gente Pra gente Marcar de gravar Essas duas músicas Aí pra vocês Certo? Eu vou tentar De tudo Marcar com ele Pra não demorar muito Porque eu tô bem ansioso Pra lançar essas duas músicas Lá no meu canal Luana Viz TV Certo? São duas músicas Uma é um reguezinho E a outra é mais um popzinho Romântico Então são duas músicas novas aí Que eu quero lançar em breve Pra vocês Ai, minha coluna Tá doendo Ontem eu fiquei até De madrugada escrevendo E o Kiko ficou lá No escritório comigo Me ajudando A escrever a música nova Né, filho? Ai, Kiko Você tá tão gostoso Tosado, velho Que loucura Solta ela Solta Solta ela Não pode Culpa sua Isso aí Solta a sua almofada Não é só o brinquedo Ela Bati o dedo Na câmera, velho Pensei que eu tinha te mordido Não Deixa Vai machucar ele Caraca A bicha tá raivosa Segura Segura o touro Já vai na minha almofada Solta, solta, solta 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 Eu não sei qual foi a forma que eu gostei Cadê o novo sofá Deixa O pobre vai esquecer Cara, ela tá cheia de furo Olha isso Deixa Vai estralhar Vai estralhar Sério Ó Não tá me olhando Não Ó Ó O seu popô Tá sentindo não? Não tô Aqui ó Aqui ó Que eu tô fazendo Olha Poxa Kiko Você tava me furando com o alfinete? É Vai, deixa eu botar o apertão de memória Vai ajudar Uma bela Melodia Estou indo no banco Estou indo no banco agora Minha gerente Me ligou pra resolver algumas coisinhas lá Na verdade ela só atualizou meus dados da conta lá E que eu vou lá só pra assinar um documento Então eu vou Levar vocês comigo Porque eu filmio minha vida Eu filmio minha vida E eu falo sozinho com uma câmera As pessoas me olham na rua Como se eu fosse um maluco Mas acho que eu sou O maluco mesmo Será que tem gente atrás de mim E eu não tô vendo? Olha aí gente Vê se tem alguém atrás de mim Espia aí Que eu não posso olhar pra trás Tem alguém atrás de mim? Comenta aí Vou lá no banco Resolver esse troço E volto Não sei pra que eu trouxe a câmera Mas vocês gostam né Quando eu filmo na rua A Paola não gosta muito Que eu filme na rua Porque Ela fala que Tenho um pouco de vergonha Na verdade eu também tenho um pouco de vergonha Mas É o meu trabalho né gente Então eu não posso ter vergonha do meu trabalho O tempo tá meio escroto hoje Ó Tempim tá Xoxinho pra caramba Tomara que não chova Porque eu tô sem guarda-chuva Tô indo a pé Sem guarda-chuva Eu já estudei nessa escola aqui ó Pertinho da minha casa Já estudei aqui Da primeira a quinta série Eu estudei nessa escola aí Oi moço De vez em quando eu saio com a Manuela E a gente fica cumprimentando as pessoas na rua Sem nem conhecer Tá ligado É engraçado A gente fica cumprimentando os outros Tipo Geralmente a gente faz muito isso em aeroporto A gente faz muito isso em aeroporto A gente vai andando no aeroporto dando oi Oi fulano A gente fica tentando adivinhar o nome das pessoas Gente aqui já tá muito movimentado Não posso mais ficar falando com a câmera aqui Senão Vou pensar realmente que eu sou um maluco Mas quer saber? Que se dane Vou continuar assim Tô andando rápido né Caraca já tô longeão de casa Às vezes Às vezes eu vejo uns comentários no vídeo No canal De pessoas falando assim Ah Luan Mas você tá filmando Coisa à toa Mas gente Esse canal aqui é Minha vida Então se Às vezes não tá acontecendo nada demais na minha vida Mas mesmo assim eu filmo Porque esse canal é disso Da gente filmar a nossa vida Entendeu? Então a minha vida nem sempre é cheia de coisa Às vezes eu não tô fazendo nada É Nossa vida Não é agitada o tempo todo Então tem vezes que Não tem nada pra filmar Entendeu? Esse canal é disso Da gente filmar o nosso dia a dia Eu principalmente Então eu gosto de filmar meu dia a dia Então esse canal aqui é disso Esse canal aqui não é de desafio Não é de tag Não é de nada De comédia De nada Esse canal é Da minha vida Então as coisas que vão acontecendo no meu dia a dia Eu vou filmando Tipo isso aqui Eu tô indo no banco Eu tô filmando Sacou? Esse campinho é maneiro Nunca joguei bola aqui Maneiro não, né? Tá todo destruído Mas já foi maneiro um dia Isso aqui é a praça do Maitá Aqui na 25 de agosto Ó o passarinho com o pãozinho na boca Que legal Então é isso, gente Então quando o vídeo não tiver Com muito conteúdo Festa Zoeira Entendeu? Nem sempre na minha vida acontece tanta coisa Então eu vou filmando Bom, vocês já entenderam Certo? Vamos lá que a gente já tá quase chegando no banco E eu vou lá fazer o que eu tenho que fazer Depois voltar pra casa A pé O banco é perto de casa O banco que eu tô indo Bradesco Eu tô cada vez mais perdendo a vergonha De filmar na rua Posso ir, moço? Posso Quase chegando Oi, moço Oi, pessoas Como é bom falar sozinho na rua O nome desse vídeo vai ser Falando sozinho em público Falando sozinho na rua Olha isso, mano Tô passando Frente a várias pessoas Falando sozinho Aqui eu sou louco Gente, eu falo sozinho Oi, moço Eu falo sozinho na rua, moço Oi, moço Moço, eu falo sozinho na rua Moço, eu falo sozinho Falando sozinho Opa Vê se as pessoas estão me espiando Meu Deus Meu Deus Agora eu vou passar Num lugar muito movimentado Eu já fiz uma pegadinha aqui Pro meu outro canal Moço Eu falo sozinho Oi, moço Oi, moço Eu falo sozinho na rua, moço Oi, moço Eu falo sozinho na rua, moço Opa, tudo bom? Opa, tudo bom? Beleza? Opa, certo? Opa, tudo bem? Tudo bom? Beleza? É isso aí Eu cumprimento as pessoas na rua Oi, moço Tudo bem? Bom, é isso aí Oi, moço O que foi, moço? Não vou te assaltar, não Fiquei tranquilo Meu Deus Estou quase chegando no banco Oi, moço Opa Boa tarde Oi, Maísa Tudo bem, Maísa? Como é que você tá? Tudo bom? É nóis Vamos gravar junto Qualquer dia, Maísa Tá bom Beijo Tchau Opa Opa Meu Deus Chegamos no banco Estamos chegando Opa, tudo bom? Beleza? É isso aí Moço, deixa eu atravessar Pera aí, moço Moço, pera aí Deixa eu atravessar Cheguei no Bradesco Vamos entrar e resolver O que eu tenho que resolver Prontinho Tudo resolvido Documento assinado Demorou nada E agora vamos pra casa Mas antes Deixa eu tomar uma aguinha Nossa Senhora Tirei 400 copos de uma vez Cheguei em casa E galera, deixa eu falar uma coisa com vocês Ó, queria falar pra vocês que ó Meu canal Saiu vídeo novo lá Reagindo a comentários Saiu vídeo novo também De GTA Tem esse vídeo aqui que é muito legal Teste pra saber se eu sou louco Galera, os vídeos aqui do meu canal Estão bem legais Ó, o meu canal Luana Vídeo TV Pra você que não sabe Eu tenho um canal solo Que é o Luana Vídeo TV Onde eu posto vídeos aleatórios Né, ó Tem aqui Tente Não Ri Tem os meus contos Que é um quadro muito legal Tem vários vídeos legais Ó, o Luana Responde Tem minha música lá Tem dando banho do meu cachorro Tem fazendo pizza no pão Tem vários vídeos legais E galera, eu queria falar isso pra vocês Porque Esse canal aqui meu É bem mais antigo que o VDC E os vídeos do VDC Eles pegam muito mais visualizações Do que no meu canal aqui Luana Vídeo TV Ó Postei um vídeo ontem Ontem e ontem Reagindo a comentários Ó 2.500 visualizações Ó Esse aqui tá com 3.500 Ó 5.000 7.000 Então eu queria pedir pra vocês Assistirem os vídeos do meu canal Luana Vídeo TV Que eu faço com muito carinho Esses vídeos aqui também Esses vídeos são numa pegada um pouco É Um pouco mais diferente São vídeos mais de comédia De zoeira Esse aqui é o meu canal de vlogs Né Que eu mostro a minha vida E esse aqui é o meu canal Ó Luana Vídeo TV Tem quase 400.000 inscritos Mas os vídeos não tão passando Nem de 10.000 acessos Gente O que que tá acontecendo com vocês? Vocês não estão vendo meus vídeos Do canal Luana Vídeo TV Então vai lá Acaba de ver esse vídeo aqui Ó Entra lá no meu canal Luana Vídeo TV E assiste aos vídeos Ó Tem muito vídeo bacana pra você ver lá Garanto que vocês vão se divertir bastante Tem vários vídeos legais Ó Olha a quantidade de vídeos Que tem pra você assistir lá Eu sei que muita gente aqui Que já assiste o VDC Já assiste também O canal Luana Vídeo TV Mas a maioria não assiste Porque Os vídeos daqui pegam muito mais visualizações Então Por favorzinho Vá lá Ó Assiste lá Esse meu canal aqui ó Eu tô cada vez ficando mais desanimado De fazer vídeos aqui Porque olha só 2.500 5.000 3.000 Então O canal tem quase 400.000 inscritos Mas as pessoas não estão assistindo esse canal O que que tá acontecendo? Vocês não estão gostando mais De ver meus vídeos do Luana Vídeo TV? O que que está acontecendo? O que que eu posso melhorar aqui nesse canal? Não sei o que que tá acontecendo Mas as pessoas não estão vendo Vocês não estão vendo os vídeos aqui Era pros vídeos aqui Pegarem um pouco mais de visualizações Até porque eu tenho mais inscritos aqui Do que no VDC Então peço pra vocês Com muito carinho Encarecidamente Pra vocês assistirem lá ó Luana Vídeo TV O link tá aqui no card Também está na descrição do vídeo Então assistam lá Os vídeos do canal Luana Vídeo TV Beleza? Outra coisa que eu queria lembrar vocês também É da nossa viagem para a Disney Que a gente vai dia 5 de outubro Se você não tá sabendo Vá lá no canal da Manu Ó E assista esse último vídeo aqui ó Que eu postei hoje ó Venha viajar com a gente Nesse vídeo aqui a gente explica E nesse vídeo aqui também a gente explica ó Vamos para a Disney Nesse vídeo aqui a gente explica Que a Paper Man 2 Que é uma empresa especializada Em levar crianças pra Disney Fechou uma parceria com a gente E a gente quer levar os fãs Pra viajar com a Disney em outubro Então acessem o site Assistam esses vídeos aqui Esse vídeo aqui ó Do canal da Manu Que Assista esse vídeo aqui lá no canal da Manu Venha viajar com a gente Saiu hoje também Que a gente explica mais ou menos ó Tá Manu, eu e a Vênus aqui E aqui embaixo também na descrição Tá o site e o WhatsApp Da Camila A Camila que é a responsável pela Paper Man 2 Que é a empresa Que a gente tá fechando a viagem ó Esse aqui é o WhatsApp da Camila Você pode entrar em contato com a Camila Através desse WhatsApp aqui Que ela vai passar informações pra vocês Sobre o pacote da Disney com a gente Então vai ser bem legal A gente quer levar vocês A gente quer ir pra Disney com vocês Vocês vão pagar lá o pacote Vocês vão ficar no mesmo hotel que a gente A gente vai curtir os brinquedos dos parques juntos A gente vai passear junto lá na Disney Então entre em contato com esse WhatsApp aqui Ou então no site Que é o Paper Man 2 Ó, esse site aqui ó Paperman2tour.com Vou abrir aqui o site pra vocês Quando você abre o site aqui Paperman2tour.com Ele já abre aqui ó Ele já abre aqui ó Disney Dream com Família Antelo Aí você clica aqui Eu quero Aí você vê aqui os pacotes ó Tem aqui explicando o roteiro Disney com Família Antelo Então você entra nesse site aí Que vai tá na descrição Leia aqui Fala com seus pais Pra você viajar com a gente pra Disney Vocês podem ir sozinhos A Paperman2tour Ela tem seis monitores A cada criança Então pode ir criança Até de nove, dez anos Vocês podem ir sozinhos Sem os pais de vocês Sem os pais de vocês Terem preocupações Porque os monitores Porque os monitores são treinados E especializados Pra tomar conta De todas as crianças Então vai ser muito legal Cara Vocês vão ficar no mesmo hotel Que a gente E tudo mais ó Entra aqui ó Paperman2tour.com Esse site tá na descrição Aqui você pode ver O pacote O roteiro O preço E tudo mais Beleza? Fala com seus pais Vocês podem ir com seus pais Ou então vocês podem ir sozinhos Então o pai aí Que se preocupa Em deixar o filho viajar sozinho Não precisa ficar preocupado Que a empresa é Especializada Em levar crianças pra lá A maioria das empresas De viagens aí pra Disney São vinte crianças Por monitor Quinze Essas são só seis crianças Por monitor Então cada monitor Toma conta de seis crianças Aí vamos supor Você vai ter Você pai, mãe Vai ter o WhatsApp Dos monitores Qualquer dúvida Qualquer coisa Vocês vão mandar A gente manda fotos pra vocês De como seu filho tá Vocês vão falar diretamente Com seus filhos Se seu filho tá tomando Algum remédio Algum medicamento Eles têm O suporte todo Certinho Pra tomar conta Dos filhos de vocês Perfeitamente Então não deixa de participar Se você tiver condições De ir pra Disney Com a gente Dá uma olhada No pacote Que tá valendo a pena O pacote inclui Hospedagem Alimentação Inclui os parques Também Todos os parques O seu filho Só vai ter Só vai ter Que se preocupar Com dinheiro Pra gastar lá Se ele quiser Comprar alguma coisa Algum brinquedo Alguma coisa E tudo mais Então É isso gente Eu queria dar esses dois recados Antes de finalizar Entra no site Da Paper Made Tour E vê lá certinho Ou então Entra em contato Com a Camila Nesse WhatsApp aqui Esse WhatsApp aqui Você não vai falar com a gente Esse WhatsApp aqui É o WhatsApp da Camila Da Paper Made Tour A Camila Que é a responsável Pela viagem Pela empresa Então se você quiser saber Entra em contato com a Camila Nesse WhatsApp aqui Que apareceu Pra saber Tudo como é que vai funcionar A viagem E os pais Podem ficar despreocupados Que a empresa É garantida Eles vão tomar conta Dos seus filhos Muito bem Certo? Então até o próximo vídeo Um beijo Beijo no coração de vocês Aqui está o vídeo Anterior a esse Se você não assistiu Assista aí E tamo junto galera Valeu? Um beijo E tchau E ah Pode viajar a gente De todo o Brasil Se você mora em São Paulo Se você mora em qualquer lugar do Brasil Nordeste Curitiba Brasília No dia da viagem Você vai vir Pra cá E a gente vai sair daqui Todo mundo junto No avião Rumo a Orlando A viagem vai ser dia 5 de outubro Certo? Um beijo Mais informações no site E no WhatsApp Com a Camila Se você quer viajar Com toda a família Antella Beleza? Um beijo Falou